Deus da misericórdia, pedimos as graças ao Senhor que nós tanto estamos precisando e o Senhor nos disse que às 15 horas, pedindo com fé e confiança, nada será negado. Então, estamos aqui juntos, vamos ver como é que está o som para a gente então fazer uma reflexão a respeito do diário de Santa Faustina e depois então hoje um trechinho curto, curtíssimo, um pensamento de Santa Faustina mas que reflete muito para nós a Divina Misericórdia. Precisamos aprender com ela, apóstola da Divina Misericórdia, né? Precisamos aprender com ela que esteve aí nesse curso intensivo com Jesus da Misericórdia Divina. Muito bom, então seja bem-vindo, seja bem-vinda para a Sagrada Fastiturs, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também do Terço da Misericórdia. Todos os dias, às 10 para as 3, estamos começando o Terço da Misericórdia. Você que ainda não é inscrito no nosso grupo lá no Telegram, a favor de se inscrever no grupo do Telegram chamado Avisos da Paróquia Sagrada Fastiturs. Avisos da Paróquia Sagrada Fastiturs. Lá você consegue inclusive colocar aí intenções de oração. Por favor, entrem com foto, quem tiver que se inscrever, entra com foto que o grupo não aceita a gente sem foto verdadeira. Não vale foto cachorro nem de imagem de santo, né? Tem que ser a sua foto pessoal atualizada. Tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aí você recebe. Cada vez, 5 minutinhos antes da gente entrar no ar, a gente vai e avisa. O Telegram costuma bipar. O WhatsApp nem sempre bipa, mas o Telegram costuma bipar. Então, enquanto temos o Telegram, estamos aí usando esse serviço. Tem também no Signal. Se você quiser seguir-nos no Signal, também tem lá o grupo da Paróquia Sagrada Fastiturs. Turs, se escreve Tours, Tours, Tours. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos rezar pelas suas intenções. Vamos pedir misericórdia para esse mundo. Que o Senhor, então, olhe para os pecadores e converta o coração dos pecadores, aqueles que realmente estiverem abertos à graça do Senhor. Porque se a pessoa se fecha à graça do Senhor, olha que nós conhecemos um padre, entre aspas, né? Que dizia que você tem que resistir à graça do Senhor. Isso é um absurdo ensinamento errado. É simplesmente ofender o Senhor e blasfemar contra o Senhor e pecar contra Deus. A gente não resiste ao Senhor. Quando Ele nos dá a graça, nós queremos as graças que o Senhor nos dá. Não queremos resistir às graças de Deus. É bem, é umas ideias que... Vocês não têm ideia do que a gente já viu na igreja, gente. Vocês não têm ideia. O Senhor é bom. Vamos lá, então, para o parágrafo 602. Eu tenho um problema impossível. Meu Jesus, vós vedes como sou fraca por mim mesma. Por isso, resolvei vós mesmos todos os meus problemas. Saber, Jesus, que sem vós não tomarei qualquer iniciativa, mas convosco empreenderei as coisas mais difíceis. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, é uma revelação curtinha, mas que é um resumo aí da Divina Misericórdia. Se a gente tivesse que resumir em duas frases, eu resumiria assim. Nós precisamos confiar na Misericórdia do Senhor, na providência divina, porque por nós mesmos, a gente sabe, é impossível resolver muitos dos problemas que nós temos. São os nossos impossíveis, aquelas coisas muito difíceis, aquelas coisas muito impossíveis que nós mesmos não conseguimos resolver. E, às vezes, a gente arregaça as mangas, dá uma de valente, dá uma de herói, e fala, não, peraí, eu vou resolver só para estragar tudo, para piorar a situação, só para realmente azedar o resto, né? Quer dizer que já estava ruim e consegue ficar pior, né? Pode ser pior, pode ser pior se você resolver fazer da sua cabeça, ao invés de você contar com o Senhor. Então, a melhor coisa que nós temos a fazer agora, como somos pessoas fracas para resolver esses problemas todos que vêm contra nós, gente, é uma avalanche de demônios contra nós que somos de Deus. O inferno está fervendo, eles estão muito próximos do objetivo deles de tomar a humanidade. Falta pouco tempo agora. Então, está muito mais perto do que nesses dois mil anos, agora está perto de verdade. Então, as profecias estão se cumprindo, nós estamos nos tempos do Apocalipse e aí o inferno está atrasado. Satanás não conseguiu ainda fazer do que ele queria, ele está bem atrasado, porque o Senhor não está permitindo. Então, resolveram redobrar os esforços. E além do Senhor não permitir, ainda tem nós aqui rezando o Terço da Misericórdia todo dia, o Terço Mariano, 18 horas, falando aí justamente, pedindo ao Senhor Misericórdia para nós e para o mundo inteiro, a gente vai atrasando mais e mais, intercedendo aí pelos pecadores e atrasando mais e mais e mais. Aí justamente o inferno se revolta contra nós e vem para cima mesmo. Bom, a gente sozinho é fraco para tudo isso, mas o Senhor é infinitamente forte, o Senhor é infinitamente poderoso e Ele pode resolver. Aí vem o inferno, joga aquele monte de problema na sua vida para acabar com você, aquele monte de problemas insolúveis, impossíveis, sua vida já não parece mais uma vida, parece uma montanha de problemas, e, no entanto, tudo isso aí causado pelo inferno porque Ele sabe que você é perigoso para eles. De que jeito? Um tercinho na mão, só com a oração você faz um estrago no reino de Satanás. Essa é a grande verdade. Um terço na mão, com a fé no coração e muita confiança em Cristo Jesus, a gente faz um estrago. Nessa guerra espiritual que nós estamos enfiados até o último fio do cabelo, a gente faz muito estrago assim, muito estrago com oração, muito estrago com jejum e penitência, muito estrago com evangelização, coisa que nós não conseguiríamos com uma arma. Nossa arma é o terço e a fé. Então vamos continuar na luta, na batalha espiritual. Entregue hoje os seus impossíveis nas mãos do Senhor, coloque os seus impossíveis diante dos raios de misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e vamos não nos preocupar mais com as coisas nossas, vamos nos preocupar com as coisas do alto, com as coisas de Deus e deixar as nossas coisas nas mãos competentes do Senhor. Você consegue? Consegue sim. Hoje nós vamos fazer isso. Deixar nas mãos do nosso Senhor os nossos problemas, os nossos impossíveis e Ele é que é competente para resolver. Aquilo que Ele dá aí para frente, resolver e nos inspirar a fazer é o caminho que nós vamos seguir. Você vai ver que dessa forma, o Senhor comandando a nossa vida, nós vamos longe, as coisas serão resolvidas muito mais fácil do que a gente podia imaginar porque o Senhor, o Senhor é poderoso para resolver todos esses problemas, o Senhor é poderoso para fazer. Certo? Então vamos para o texto da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, hoje nós viemos à sua frente diante dos raios da Vossa Divina Misericórdia, Senhor, entregar a nossa vida. Nós, Senhor, temos muitos impossíveis que não conseguimos resolver, nós já tentamos, mas temos vários problemas que não conseguimos resolver, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas até mesmo judiciais. estamos aí repletos de problemas que não estão nas nossas mãos, Senhor. O Senhor sabe que o que é fácil a gente vai e resolve. Aquilo que está na nossa mão a gente faz, mas sempre com a Vossa ajuda porque sem a Vossa ajuda até o fácil se torna impossível. Então, hoje nós queremos deixar nossa vida aos Vossos pés debaixo dos raios da Vossa Misericórdia, entregar todos esses problemas, toda a nossa vida justamente diante do Senhor para que o Senhor nos ajude porque com o Senhor, como ensinou Santa Faustina, nós somos fortes, nós podemos resolver tudo. Com o Senhor não existe impossível. Para o Senhor, tudo é altamente possível e fácil de resolver. E para nós, nós ficamos aqui penando nessa batalha espiritual que gera, então, tantos e tantos problemas impossíveis que estão nos sufocando, desabando em cima de nós. Nós entregamos, então, Senhor, nossa vida a Vós, pedimos a Vossa graça, da Vossa Misericórdia sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas. Não só os problemas, Senhor, aqueles problemas que são espirituais, não só os problemas que são materiais, mas também os problemas espirituais. Esses problemas espirituais que são até piores, que muitas vezes causam doença, problemas da nossa alma, da falta de conversão, da falta de fé, da falta de confiança plena e absoluta em Vós. Nós queremos confiar em Vós como Santa Faustina confiou. Nós queremos nos abandonar em Vós como Santa Faustina se abandonou. E aí sim, o Senhor nos conduzir pela mão, pela vida afora. E enquanto o Senhor faz a Sua obra na nossa vida, nós queremos fazer a nossa missão, aquela que o Senhor tem para nós, levar a Santa Igreja à frente, de falar da Vossa Divina Misericórdia para outras pessoas, de divulgar a Sagrada Face, de divulgar as maravilhas de Deus, divulgar que é preciso ter confiança em nosso Deus, é preciso que a gente realmente se abandone totalmente em Vós para que então possamos ir à frente. Então, nesse momento, nós entregamos todos os nossos problemas, as nossas preocupações, enfim, toda a nossa vida diante de Vós, aos Vossos pés, debaixo dos raios da Divina Misericórdia, para que o Senhor então nos ajude e tome conta de nós, porque o Senhor sim pode tomar conta de nós de forma perfeita. muita gente só estraga as coisas, né, Senhor? Mas o Senhor não, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem misericórdia, nos ame, vai ajudar a gente a transpassar, superar todos esses obstáculos, essas montanhas de problemas, essas cordilheiras de problemas na nossa vida. Com certeza, convosco, nós escalaremos uma por uma, derrubaremos também aquelas que o Senhor derrubar para nós e estaremos aí indo em frente com confiança no coração que Vós podeis tudo, Vós sois o Deus do Universo, Vós sois o Deus do Impossível. Coloque então os seus impossíveis diante de nosso Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Vós sois o Deus Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres, bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê em um Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós e do mundo inteiro pela sua dor. Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Nós confiamos em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Nós confiamos em vós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs Terminamos, então, o Terço da Misericórdia de hoje E agora, então, às 18h ao vivo Tem a hora do Terço Olha, amanhã é domingo Então, amanhã nós temos o Encontro com Jesus Celebração litúrgica Com comunhão espiritual aqui na paróquia E também com indulgência plenária Às 9h da manhã É o Encontro com Jesus Então, venha participar amanhã nos canais Que você está nos assistindo TV Nacional de Fátima Também Paróquia Sagrada Fácil de Terço No YouTube Que é o nosso canal oficial, tá bom? E hoje, também, 21h30 Nós temos aí Final da noite Sempre a oração do fim da noite ao vivo Para você dormir feliz aí Fazer as pazes com Deus Pedir perdão pelos pecados do dia E também agradecer as graças que nós recebemos Que é bom pedir Mas também é bom agradecer É obrigação a agradecer, certo? Muito obrigado por estarem conosco Eu espero vocês na sequência da nossa Programação de oração Deus os abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco, Senhor Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado, Senhor Do Filho e 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 do